O estudo do IPEA mostra que no primeiro trimestre de 2021, mesmo diante de uma aceleração da economia acima da projetada e de uma expansão da ocupação, o mercado de trabalho brasileiro segue duramente afetado pelos efeitos da pandemia do coronavírus, conjugando uma taxa de desocupação elevada e crescimento da subocupação e do desalento. De acordo com os dados da PNAD Contínuo, no primeiro trimestre do ano, o desemprego foi maior entre as mulheres, os trabalhadores mais jovens e aqueles de qualificação mediana. Para os próximos meses, no entanto, as perspectivas são positivas e estão baseadas na continuidade desse aumento da população ocupada, que deve ocorrer não só pela expansão da economia, mas sobretudo pelo aumento do ritmo de vacinação, que deve gerar um dinamismo adicional no setor de serviços, que é o grande contratador de mão de obra brasileira. No entanto, mesmo diante desse cenário da melhora do emprego, a taxa de desocupação, ela deve continuar elevada, tendo em vista que boa parte dos trabalhadores que saíram do mercado de trabalho durante a pandemia deve retornar à procura de uma nova posição no mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto